Roberto Canazio Quando Dorinha completou 15 anos, Cleia resolveu chamar a filha de criação para revelar-lhe o segredo de sua verdadeira origem. Era uma tarde quente de abril. Acreditando que estava fazendo o melhor, chamou Dorinha no quarto, pediu que a jovem se sentasse na cama e ao seu lado, acariciando seus cabelos, Cleia começou a falar. Dorinha, minha filha, tem uma revelação para fazer. Não sei como você vai receber a notícia, mas eu jurei, eu jurei para mim mesma que quando você completasse 15 anos, eu contaria toda a verdade. Dorinha, contrariada, franziu a testa, levantou o vestido e com a voz impaciente respondeu, fala mãe, o que é? Vai dar mais uma vez aqueles sermões que a senhora costuma dar? A relação entre mãe e filha não era das melhores. Dorinha, jovem rebelde, questionadora, filha única, foi tratada por Cleia com todo o mimo do mundo. Ainda na infância, quando queria um brinquedo, a mãe corria para comprar. E assim, cheia de mimos e vontades, Dorinha cresceu, acostumada a ter tudo. Cleia trabalhava, fazia hora extra, tudo para presentear e dar uma boa educação à Dorinha. Mas a jovem cresceu fazendo birra. Pacientemente, Cleia respirou fundo e foi direto ao assunto. Dorinha, você sabe, sua mãe não gosta de mentir para você. Dorinha, impaciente, batia com os pés no chão. Fala mãe, o que é? Não vai poder me dar a festa de 15 anos no final do ano que a senhora prometeu, é isso? Fala mãe! Cleia deu um sorriso e com um olhar cheio de ternura respondeu, Não, não, minha filha, a festa dos seus 15 anos está garantida. O problema é que eu não posso mais esconder a verdade. Primeiro, preciso dizer, dizer que você é minha filha do coração. Será sempre minha filha, verdadeira, como se fosse do meu sangue. Dorinha ficou em pé, coçou a cabeça e mais uma vez franziu a testa. Mãe, eu não entendi o que a senhora está querendo me dizer. E a hora da verdade chegou. Cleia respondeu, Minha filha, há quase 15 anos eu encontrei você na minha porta, embrulhada num cobertor. Você não tinha nem um mês de vida, filhinha. Dorinha deu um grito. Andou de um lado para o outro, dizendo que a mãe estava mentindo. É mentira, é mentira, mãe! Ela não podia ser uma filha de criação. Não, não podia! Pacientemente, Cleia tentou acalmar a filha, dizendo a ela que isso não importava. Ela era a sua única e querida filha para sempre. Mas tinha por obrigação dizer-lhe toda a verdade. Dorinha bateu a porta do quarto da mãe e foi para o seu quarto. Deitou na cama e chorou a noite toda. Cleia bateu na porta do quarto da filha, implorou, tentou falar com ela, tudo inútil. No dia seguinte, Dorinha continuou trancada. Cleia então chamou a melhor amiga da filha, contou o que havia acontecido. A jovem também tentou falar com Dorinha. Nada. No final do dia, ela saiu do quarto com o rosto inchado. Cleia tentou abraçá-la, mas foi rejeitada. A relação entre mãe e filha, que antes já não era das melhores, ficara péssima. Aos poucos, Dorinha foi se afastando e insistiu que desejava conhecer sua verdadeira mãe. Aconselhada pelas amigas que pediam que ela aceitasse Cleia como sua mãe verdadeira, ela não cedia. Continuava endurecida, afastada da mãe de criação, que mesmo rejeitada, continuou cuidando da filha com carinho e amor. No final do ano, como o prometido, deu de presente a Dorinha a sua festa de debutantes. A festa dos seus 15 anos. Uma festa de princesa. No caminho para o clube, tia Lucinda tentou conversar com Dorinha. Menina, você não tem vergonha não? Sua mãe faz tudo por você e você continua implicando com ela? Ela não é minha mãe verdadeira. Mentiu pra mim. Ela não mentiu pra você, tia. Só deixou de contar a verdade, pois tinha medo que acontecesse justamente o que vem acontecendo. Tia, tia. Agora, vamos fazer o seguinte. Depois, tá. Depois a gente conversa. Agora quero curtir a minha festa. Sorrisos. Bolo. doces, salgadinhos. A valsa. No final da festa, emocionada, Cléia acabou tendo um infarte. Levada para o hospital, foi operada com urgência. Depois, ficou internada na UTI. Proibida de receber visitas, Dorinha, com a consciência pesada, passou a ir todos os dias ao hospital. Ao voltar para casa, ela orava, pedia a Deus para a mãe melhorar. Senhor, senhor, faça a minha mãezinha melhorar. Eu juro que se o senhor salvar a minha mãe, eu nunca mais vou brigar com ela. Se ela se for, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Ela me faz muita falta. Estou com muita saudade da minha mãe. Assim, os dias se passaram. Foram dias de expectativa. Dorinha, morta de saudades da mãe. Do cheiro, do sorriso, da comida. Hospedada na casa de tia Lucinda, ela percebeu que, apesar de não ter saído do ventre de Cléia, era sua filha de verdade. Felizmente, Cléia se recuperou. Logo voltou para casa e foi recebida de braços abertos por Dorinha. Depois do susto, Dorinha nunca mais falou em conhecer sua verdadeira mãe. A relação entre ela e Cléia foi, para sempre, uma relação entre mãe e filha. Chega de amor, carinho, cumplicidade. Moral da história. Que não precise nunca acontecer nenhuma tragédia, algo triste na sua vida, para você dar o real valor ao que realmente tem valor. Perdoar as pessoas, quando elas estão ao nosso lado, é mais importante do que chorar por elas. Quando elas se forem para sempre da nossa vida. Roberto Canasio Açãoio Açãoio